Ei, suas lindas! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor preta. Coloca aí a cor que você quer pro próximo vídeo. Vou primeiramente estar criando uma nova conta aqui no Roblox. Prontinho, conta criada. Vamos pro primeiro jogo. Você vai estar pesquisando pelo Ready Play 2 Hub, esse jogo daqui. A única coisa que você precisa estar fazendo é entrar nele e esperar alguns segundinhos que você já vai estar ganhando o bandage. Muito difícil, né? Os itens que você pode estar ganhando dentro desse mapa são dois. Infelizmente um deles era uma blusa que tá bugada e eu espero muito que eles resolvam isso logo. O Roblox não quer ver a felicidade do pobre brasileiro. E o outro quer esse acessório de chapéu muito legal em formato de livro. Vamos para o próximo jogo. Ele se chama Chiplote Burrito Builder. Esse jogo daqui, galera. Assim que você entrar dentro do jogo, você vai ter que estar vindo aqui nessa parte onde tem esse restaurante mexicano. Daí é só você estar falando com esse carinha que ele vai te passar uma missão. Você coloca em Play. Você vai virar ali basicamente uma tendente onde você vai ter que criar os burritos. Conforme o que as pessoas estão pedindo. É só colocar os ingredientes dentro do burrito que você tem que estar fazendo ele certinho em o tempo necessário. Bom pessoal, eu perdi aqui só para mostrar para vocês. Se você estiver liberando uma quantidade de X de burritos, você consegue um item. Por exemplo, no 5 você consegue esse. No 10 esse daqui. No 15. No 20. Até chegar no 35. Ou seja, se você conseguir fazer 35 burritos de uma vez só. Você vai estar conseguindo todos os itens grátis dentro desse jogo. Lembrando, você não pode fazer 5 burritos, depois sair do jogo, fazer mais 5 e você ganha um item de 10. Você tem que fazer 35 burritos em uma partida só. Caso você não consiga, você reseta tudo, tá bom? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês que eu consegui fazer os 35 burritos. E que não é muito difícil. Bom pessoal, já consegui aqui fazer todos os 35 burritos. Eu fiz até um a mais para estar garantindo o item. E depois é só você clicar ali na opçãozinha do botão vermelho. Que você já vai estar conseguindo todos os itens. Pode ser que o seu bugue é igual o meu. Então, você não consiga estar coletando os itens. Tá vendo que eu tô clicando no botão e não aparece o bandage? Caso isso aconteça com você, eu recomendo que você saia e entre de novo no jogo. E agora sim, eu consigo estar pegando todos os itens. Pronto pessoal, vamos estar conferindo todos os itens que você consegue dentro desse mapa. Silêncio de cabelo, muito bonito. Temos oquinhos de sal preto, super legal. Temos também um colarzinho em formato de pimentão. Eu gostei bastante desse estilo. Aqui nas partes das costas tem esse daqui, que é um fone de ouvido, tá? Com esse MP3, será o que é isso? Temos também essa pochetinha aqui na cintura, preta com azul. Gostei também bastante. Além disso, a gente também tem uma roupinha muito bonitinha. Toda tardaizinha ali, olha, com essa pimenta. Achei ela muito legal. E óbvio, como eu mostrei também, temos cabelo masculino. Vamos então para o próximo jogo. O jogo se chama Obby, But You Are Fat. Esse jogo daqui. Bom pessoal, assim que você estiver entrando no jogo, você clica ali na roleta do GC. E ali você vai conseguir ver como que a gente consegue estar pegando um desses itens. Você precisa estar rodando a roleta. Só que pra isso, você precisa esperar uma hora dentro do mapa. E a cada uma hora você consegue uma rodada. Obviamente que não é necessariamente você conseguindo a rodada que você vai estar ganhando o item. Tem uma probabilidade. Ao total, se não me engano, são quatro itens que você consegue estar conseguindo sortear aí nessa roleta. E o que eu recomendo que você faça enquanto isso, é estar fazendo esse parkourzinho aí. Que acaba te ajudando a não ficar entediado durante uma hora. Porque demora bastante tempo, tá? Caso você termine o Obby, e você tem outros Obbys também, tem vários minigames dentro desse jogo. Não só esse Obby, esse é só a fase 1, mas tem mais de 4 ou 5 fases que você pode estar fazendo pra conseguir ficar aí esperando. E é até que bem divertido, eu gostei bastante desse jogo. Agora eu tô fazendo o Obby, já quero avisar pra vocês que agora eu tô fazendo livezinha lá na roxinha. Segunda, quarta e sexta, inclusive hoje tá tendo live. Talvez na hora que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha live ainda lá. As lives vão ser por volta das 4 horas da tarde e vão acabar lá pra 6, 7 horas da noite. Então pode ser que eu ainda esteja em live na hora que você esteja assistindo esse vídeo. Lá vai ter bastante Roblox, além disso alguns Reacts bem legal. Falando em React, caso você não consiga assistir as lives, eu crio um canal de React onde eu vou postar os Reacts que a gente reagiu lá na live, tá bom? Bom pessoal, e aqui são alguns dos itens que você consegue dentro desse mapa. Eu achei eles bem legais. O próximo jogo se chama Free o GC AFK, pessoal. Vamos estar entrando nesse jogo daqui. Dentro desse jogo, como o próprio nome já diz, você só precisa ficar dentro do mapa. Mas vamos primeiramente tá vendo os GCs que você consegue dentro desse jogo. É só clicar nessa opção do GC Shopping. E aqui, pessoal, você vai ver todos os itens que estão disponíveis, né? São bastantes. São um total de 9 itens, mas toda hora eles estão mudando. Então vai sempre tá tendo item novo. Basicamente, a cada tempo que você fica aqui, olha, já tá contando o meu tempo, eu ganho 500 pontos. Então por isso que chama FK, que eu posso ficar aqui parado e esperando até chegar ao final do tempo ali e eu consiga os 500 pontos. Mas além disso, você também pode estar jogando o jogo que você consegue mais alguns pontos. Nessa área aqui do ponto farm. Nessa parte, vão aparecer algumas moedas. No caso, só tem uma moeda, mas eu vou tá pegando mesmo assim, tá, pessoal? Pausa pra essa parte, porque ficou super ornando com o meu lookzinho, né? Ah, agora spawnou aqui as moedas. Então você fica coletando as moedas aqui dentro do mapa, porque elas também acabam te ajudando a conseguir chegar no seu objetivo mais rápido, pessoal. Pronto, já coletei algumas moedinhas, pessoal. E aí eu só preciso ver qual dos itens que eu quero e ver a quantidade de pontos que ele vale e que eu posso tá coletando eles, que isso vai me ajudar bastante a tá conseguindo mais rápido. Primeiramente, essa katana aqui, eu não sei exatamente o que é isso, mas é super enorme, olha que bonita que ela é. O segundo que é essa turquizinha, esse peruzinho super fofo, né? Por conta do Thanksgiving, eles colocaram aqui. E outro que é esse chifre aqui, super amedrontador, pessoal, eu achei bem bacana. O próximo jogo se chama KSI Launcher's Party, esse jogo daqui. Bom, pessoal, você vai tá entrando e só precisa tá me seguindo. Chegando aqui, você vai ver esse elevador, você só precisa tá entrando nele. Esperando aqui carregar, você vai tá esperando alguns segundinhos, É só você esperar um tempinho que você já vai tá ganhando os quatro itens aqui do jogo. Sim, pessoal, pra mim esse é um dos mais fáceis. Prontinho, já consegui os meus itens. Então, bora lá tá conferindo. Esses daqui são os itens. Primeiramente, a gente tem essa blusinha preta com dourada na versão feminina, junto com esses shortinhos bem bonito. Eu achei que ficou muito lindo esse look. Mas também tem a versão masculina, com a calça e a blusinha também. Olhem só que legal que fica. Vamos então para o último jogo. O jogo se chama Anime Dimension Simulation, galera. Esse primeiro jogo daqui. Dentro desse mapa, você precisa tá jogando um dos jogos e esperando durante dez minutinhos que você vai tá liberando o item, tá? Pra isso, é só você clicar ali pra tá jogando, coloca em criar uma nova partida, fazer ali esse tutorialzinho e ficar aqui jogando durante dez minutos. Tem até um timerzinho ali. E aí, depois disso, você vai tá podendo liberar um item. Então, vamos tá jogando aqui pra conseguir pegar o nosso item. Lembrando, pessoal, antes tinham dois itens, mas agora só tem, infelizmente, um. Que é esse item daqui, mas que continua sendo muito bonito e legal, pessoal. E aí, pessoal, qual desses itens foi seu favorito? Coloca aí nos comentários qual deles você vai tentar pegar ou qual você já tentou pegar e deu certo aí com vocês. Pra você que quiser aparecer no próximo vídeo, coloque a hashtag Minota. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloque a palavra morango nos comentários. Quero ver quem realmente é o lindo, mas linda, assiste os vídeos até o final. Um super beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Música 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 Tchau, tchau.